E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, Mike021. Hoje eu tô muito de boa e mano, é o seguinte, o negócio hoje vai ser o seguinte. Vocês lembram que tinha um vlog que eu fiz aqui na casa do Edu, tem um tempo aí atrás, e eu fui e comprei flores. Lembra? Lá naquele vídeo que bateram no carro e eu comprei flores. Mike, mas então, mas qual que é a história das flores? Mike, você comprou flores e não falou nada pra gente. Galera, é o seguinte, eu tinha comprado as flores pra pegar e fazer uma trollagem com a Letícia. E acabou, o que aquele dia? Bateram no carro e mano, tipo assim, eu não fiquei muito bem assim. Eu não consegui fazer essa trollagem com ela, de pegar e dar as flores pra ela, pra gente ver a reação dela, ver o que ela ia falar e tal, né mano? Pra ver se ela ia ficar feliz, se ela ia ficar triste, se ela ia ficar assustada. Afinal, tipo assim, ela me conhece, ela sabe que eu deixo as interesseiras a pé na rua. Ela não espera que eu, Mike 021, chegue e dê flores pra ela, assim, do nada, sabe? E no vídeo de hoje eu quero fazer isso, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tô aqui na casa do Edu e a Letícia tá aqui também. Só que ela tá lá no campo de futebol, junto com o Portuga, com o Matheus e com os meninos. Eles tão gravando jogo de futebol. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou descer lá no meio do jogo de futebol deles e vou dar as flores pra ela, pra molecada pegar e zoar. E a gente vê a reação da Letícia a hora que ela receber flores, mano. Essa eu quero ver, galera. Bom, vamos descer lá agora e vamos ver isso aí. Antes eu queria só dar um aviso rápido, pra você que quiser comprar uma camiseta dessa e uma blusa do canal, você encontra no primeiro link da descrição, beleza? Acessa lá e garante logo a sua. Agora, vamos descer lá que a gente tem que dar flores pra nossa amiga Letícia. Você se liga aqui. Essas flores aqui, ó, eu comprei naquele dia que bateram no carro. Mike, porque você não comprou um buquezão e tal? Você comprou umas florzinhas dessas. É, galera, a Letícia é minha amiga. Eu não ia fazer um investimento assim tão grande, sabe? Vamos dar essas flores pra ela, mano. Olha que flor bonita, mano. Toda mulher adoraria receber uma flor dessa. Eu vou ser inscrita aí. Fala pra mim, você não ia gostar de receber? Então, eu vou descer lá. Agora, vamos aproveitar que eles tão no campo. Antes, vamos dar uma zoadinha aqui, vamos ver. Edu. Hum? Tá. Em nome da nossa amizade. Oxi. Você não quer mais florzinhas? Não. Por quê? Muito obrigado pra florzinhas. Coloca no seu vaso. Eu não tenho vaso. Ai, velho. Dá pra Letícia. Eu vou fazer isso. Era pra eu ter feito aquela vez, mas não deu certo. Lembra? Bateram no carro. Foi um caos naquele dia, né? Você vai pedir? Não. Não, eu vou pegar e vou entregar as flor pra ela. E vamos ver a reação dela. Eu vou falar, ó, Letícia, sei lá, acho que você merece essas flores aqui. Você é uma pessoa boa e tal. Vamos ver. Se caso eu chegar lá embaixo e eu estiver muito inspirado, eu falo que eu quero namorar com ela. Vamos pegar e vamos descer lá agora, lá no campo. E vamos entregar isso pra ela. Eu só preciso dar um jeito de levar essas flores sem ser na minha mão. Porque se eu levar na mão, ela já vai vir de longe. E é vergonha ela se ligar, né, mano? Ela vai falar, o que o Mike tá vindo com essas flores? Eu vou colocar as flores aqui nessa bolsa pra esconder certinho. Vamos descer lá. Meu Deus, eu tô com vergonha, mano. Eu não posso fazer um pedido de namoro. Vai que ela aceita, tá ligado? Ou vai que ela fala não também. Eu fico chateado, tá ligado? Ai, meu Deus, eu tô com vergonha. Vamos lá agora. Dá as flores pra Letícia. Meu Deus. Caramba, que escuro que tá aqui. Já tô quase no campo ali. Ih, mano, tá a galera jogando bola ali. Eles não vão entender nada, tá ligado? Eles vão falar, mano, o Mike tá afim da Letícia. O Mike tá querendo a Letícia. Mas, no final, eles vão entender. Vamos ver o jeito que vai ser isso aí. Tão tudo jogando. Olha lá, a Letícia tá ali naquele cantinho. Tá sentada ali no puff. Vamos descer lá. Vamos lá. Sabe o que é o pior disso? Que eu tô com vergonha. É sério, eu tô com vergonha. Meu Deus. E ela é minha amiga ainda, né? E eu tô com vergonha. Imagina se fosse a crush mesmo. Ai, meu Deus do céu. Vem cá. Vem cá, vem cá. Dê a sua explicação o que aconteceu nesse jogo aí. Nada. Não, se explique. Nada mesmo. Por explicar o quê? O que aconteceu com você hoje? Cavalo e o varagostão. Por explicar o quê? Vai jogar não? Não? Tô sabendo, eu errei. Descanso, fui desclassificada. Você foi desclassificada? Foi. Ai, que dó. Foi nada. E esse folgado aí? Devido ao estresse do nosso amigo aqui. Era pra ele cair. Meu Deus. Foi desclassificado. Você erra aí. Você levou? Não pode. Pode encastar, meu. Tá de boa, frio? Tá bom. Então agora a gente tem que conversar com pessoas grandes, né? Que tá empatado comigo. Mais uma chance de cara pra ver quem é o grande campeão? Fechou. Fechou. Então vai lá, busca a bola lá. Tem cachaça. Ué, não é quem chuta? Não, tô. Esse é o primeiro. Mano, o Portuga tá acabando com a raça de todo mundo aqui. Ele tá fazendo os caras jogar bola. Já tem mais de duas horas. Eu que sou gordo, eu saio correndo. Eu vou jogar um pouco com eles ali. Segura aqui pra minha câmera. Você tá de mochila, amigo? Segura aqui que eu tenho que pegar um negócio na mochila. Oi, gente. Tudo bom? Não vai jogar não, Letícia? Não. Pô, na verdade... As interesseiras estão aí, ó. Tô de Mercedes, tá? É nóis. Viu aqui? Ô. Na verdade, eu tenho uma surpresa aqui. Adivinha pra quem? Pra mim. Pra você? É? Não. Ah. Pra Letícia. Uxi. Pra Letícia. Vai lá, tênis. Pra Letícia. Alguém pode pegar e tampar o olho da Letícia pra fazer a surpresa pra ela? O que que é? Ah, gente. Para de zoar comigo. O que que foi? É sério. Para de zoar. Não tá zoando. Fecha o olho. Fecha o olho. Tá fechado. Não tá enxergando nada. Tá, mas o que vocês vão fazer? Ah, Fren, você que sabe do que eu vou fazer. Será que ela vai ficar brava? Ah, acho que não. Ela vai gostar. Acho que ela vai ficar brava. Gente. Sério. Acho que ela vai trocar. Hã? Acho que ela vai trocar. Que bicho para, gente? Eu vou tomar minha boca. Vai, coloca o bicho agora. Então. Coloca o bicho agora. Pode ser na boca. Para, é sério. Segura pelo rabo. Segura pelo rabo. Olha lá, Portuga. Vai dar treta. Segura pelo rabo. Abra o olho, Letícia. Presentinho para você, Letícia. Ai, meu Deus. Aí é o Portuga. E aí? Calma, Portuga. Acaba o Portuga. É só um presente para ela. Portuga, não é o que te deu flor, Letícia? Ai, gente. Que vergonha. Faz quanto tempo você não ganha flor? O que foi? Você está com vergonha? Eu estou com vergonha. É para você. Para mim? É, aquele dia que bateram o carro ainda. Eu ia te dar, mas eu estava na geladeira. do Edu lá junto com os iorgutes. Gente, o que é isso? Do lado Portuga, mais? O Edu falou para me pedir ela em namoro. Só para ver a reação dela. Eu falei, eu não vou abusar da sorte. Porque eu vou tomar um fora, né? E eu não estou a fim. Vou tomar um fora no meu canal. Vai tomar um fora. Então, Letícia, de presentinho para você. Ai, obrigado. Que fofo, gente. Olha essas flores. Gostou mesmo? Gostei. O que você achou que era? Sei lá, achei que era um picho. Você achou que não ia passar cocô da sua cara? Não sei. É, dependendo de você, não eu duvido nada, né? Mas ai, que fofo, gente. Meu Deus. Gostou? Essa você vai plantar. Achei que você ia ficar bem passada assim, até que você gostou das flores, pô? Ai, eu já fiquei meio chocada que eu achei que, sei lá. Por que você não fala a frase que você fala para as meninas? Do quê? Planta no fundo do seu quintal para ver se vira capim. Fala isso agora para ela. Não, coitado. Muito em cima desse buquê de flor, vai embora. Ver se ele te leva. Não, tadinha de mim. Ela é gostosa da XJ6, mano. Aí, ó, viu? Ai, que fofo. Ela gostou. Ela gostou das flores. Não, mas eu gelei na hora, porque, sei lá, eu fiquei pensando que ia ser alguma... Não, ia vir alguma coisa aí, né? Um bicho, alguma zoeira comigo. Portugal ficou com você? É, não sei não. Acho que não, nada a ver. É nóis. Nóis, meu. Ai, gente, ganhou a flor. Não é a flor, moleque. Quem ganha a flor hoje em dia do Mike 021? A última que ganhou. Mas sério, na hora que eu vi, eu fiquei... Sei lá. Eu falei, bicho, Maria ferrou. O que eu faço agora? Mas sério, adorei. Planta lá. Vou. Planta lá. Que fofinho, gente. Tá vendo, ó? O Mike, ele tem um bom coração, entendeu? Tem um bom coração, meninas aí, ó. Você tá vendo? Ele dá flores. Tá vendo que amor? Tá marcando o empoderado dele, né? Você também queria receber flores, Henrique? Ah, eu prefiro receber as interesseiras, né? Vai, 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 vamos. Legal safado. Espero que você tenha gostado. Amei. Ai, fofinho. Sério, muito obrigada. Agora é a final. Eu vou subir lá, fica com as flores. Vou ficar. Planta no jardim. Vou. Tchau. Tchau. Pode dar capim. Mano, ela gostou das flores. Você viu? Tá tirando foto ali, Afrin. Hello, people. É, galera. Você estava fomentando pra me fazer um negócio desse tipo com a Letícia. E, mano, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Não esquece, se você quiser mais vídeos assim no canal, se inscreve aqui. Porque é a única forma de eu saber que vocês querem que eu trago vídeo novo aqui desse jeito. E não esquece também de deixar aquele like monstro. Vamos compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.